A Lícia toma água mesmo sem gostar. O medo é de voltar para o hospital. Eu tenho que beber muita água para não desistir de internar. Desde agosto, ela já ficou internada duas vezes por causa das viroses. De lá para cá, só tem sido idas e vindas de hospital. Ela já foi, internou, ficou quatro dias internada, volta para casa, fica uma semana bem, e na outra semana retorna para o hospital com outro tipo de virose. Os consultórios médicos, tanto os particulares quanto os públicos, estão lotados de crianças com viroses. A média de espera chega a ser de até de quatro horas por causa da grande demanda. Os pediatras dizem que atualmente cerca de 15 vírus estão em alta circulação no estado e tem paciente com até cinco deles ao mesmo tempo. As mães ficam loucas porque começa uma virose. Ela não tem uma semana de intervalo, o menino começa com febre, catarro, tudo novamente. Isso não é baixa imunidade, que é uma dúvida que as mães têm, né? A gente acha que o filho da gente adoece mais do que o de todo mundo. Não é. Criança até quatro anos não tem imunidade formada. A gente ficou com esses meninos aí dois anos em casa, afastados de tudo. A gente não ia nem em festinha, não ia em escola, não ia em parquinho. De repente a gente coloca as crianças no berçário, a gente coloca a criança na escola. Então eles vão infectar. Frances é uma dessas mães que também tem sofrido com os filhos doentes. Aqui em casa os meninos sentiram muito. Começou com dor na garganta, depois a falta de apetite, o mais novo teve diarreia, teve vômito. Quando a gente pensou que ele estava melhorando, mandou para a escola, chegou lá na escola, ele passou mal novamente e a escola informou que outras crianças, várias crianças, estavam com o mesmo sintoma de vômito e diarreia. A pediatra explica que depois de pegar um vírus, é preciso cuidados, principalmente para que outras doenças não sujam. Nós vamos ter que hidratar bem essa criança, oferecer comida mais saudável possível, né? Hora de a gente tentar com frutas, verduras, água o dia todo e vamos lavar nariz, que é o que a gente tanto repete hoje. Vamos lavar nariz, soro, na sirinha, na garrafinha, o que for. Mas eu tenho que mobilizar aquele catarro. Catarro parado é comida para bactéria. Então se eu movimentar o catarro, quanto mais ele movimentar, menor a chance da gente fazer uma infecção bacteriana secundária. O ideal nessa época do ano é evitar que as crianças, principalmente as menores de 5 anos, fiquem aglomeradas e deem um tempo nas idas às feiras, shoppings e sejam priorizadas as brincadeiras ao ar livre. A mãe da Alicia faz isso e mais um pouco. Voltei lá na época dos avós mesmo, colocando vitamina caseira, chá, vitamina que médico passa mesmo, tudo enquanto é coisa para aumentar a imunidade.